Meu povo e minha pova, o que eu não faço por vocês que estão aí do outro lado? Gente, eu só não faço aquilo que realmente eu não posso. Porque quando eu posso, eu corro atrás, eu consigo e eu trago a minha verdade aqui no canal. Aí depois eu deixo livre arbítrio para você aí do outro lado experimentar. Porém, eu faço a minha parte. Bom, algumas inscritas já haviam me pedido que eu trouxesse as minhas impressões a respeito de uma marca nova que está no mercado e que muitas delas estavam muito curiosas. Aí eu fui pesquisar essa marca lá no Google, digitei, fui no site da marca. Quando eu entrei, eu me deparei com cinco fragrâncias. E cinco são todas criações. Aí eu olhei, R$ 109,90. 100 ml. Eau de parfum. Aí eu olhei, uau, o preço até que não está tão caro para um perfume que é classificado como um eau de parfum, não é verdade? Aí eu olhei os cheirinhos lá que tinham o nome dos perfumes. Aí tinha um lá que me interessou. Limão siciliano conerole. Aí tinha um outro que era pralinê com vanila. E o outro, que foi o que realmente me chamou a atenção, era o de flor de lótus com rosas. Aí uau, foi feito para mim. Aí eu fui lá, digitei R$ 109,90, R$ 110. Vi quanto dava o frete para a minha região, R$ 26,90, R$ 27,00. Somando R$ 137,00, quase R$ 140,00. Aí eu pensei com meus botões, cara, eu não conheço essa marca. Já pensou se chega aqui e eu não gosto? É quase R$ 140,00 jogado fora, que eu poderia investir em outros perfumes para trazer dicas melhores aqui no canal. Aí quando eu olhei no site, tinha lá para vender em versões de 15ml. Aí eu olhei e disse, cara, mesmo com frete vai ficar caro. Poxa, mas eu quero trazer, que eu quero, agora sou eu. As inscritas pediram, mas eu quero testar essa marca e quero trazer a real no canal. Aí eu disse, cara, eu vou pesquisar no Mercado Livre. Quem sabe tem algum revendedor que está lá vendendo. Quando eu entrei, pá, grata surpresa. Dou de cara com um revendedor aqui da minha cidade. O frete ia custar R$ 4,00 para cá, para casa. E o perfume, ele estava vendendo por R$ 17,00. Muito mais barato do que no site. Aí ele tinha quatro das cinco fragrâncias. Não tinha a de Itacuja que eu queria, que era a flor de lótus com rosas. Mas aí eu pensei novamente, vou comprar dois para me testar. E se os dois forem bons, eu vou comprar o de rosas com flor de lótus. Fiquei todo feliz, comprei. Comprei de vanila com pralinê e limão siciliano com neroli. Com quatro dias, chegou a minha encomenda. Aí eu fui lá, todo feliz da vida. E antes de continuar esse vídeo, não esqueçam de quê? De deixar o seu joinha e de compartilhar esse vídeo. Que eu vou ajudar vocês a economizar uma graninha boa. Então eu fui lá, todo feliz. Peguei minha empalagem, abri. Chegou aqui e chegou as amostrinhas. Que é da famosíssima, assim que está todo mundo comentando, né? Que é a Maracujá Brasil. Esse nome é maravilhoso, né? Eu amo o nome, Maracujá Brasil. Aí chegou o meu de pralinê e baunilha. Fui lá, tomei meu banho, me preparei. Não vou mostrar, gente, para vocês o frasco. Porque ele caiu da minha mão e se espatifou no chão. Mas eu cheguei a testar. Então eu posso dizer para vocês o que eu achei do pralinê com vanila. E esse daqui, que é o limão siciliano e neroli. Tá? Tá aqui. Olha só o que eu já usei. Já está por aqui, mais ou menos. Deixa eu botar, ó. Já está quase na metade. Então eu peguei, né? Testei coisa lá. Ok. Aí eu fui testar esse daqui. Depois eu volto e falo o do de vanila e pralinê. Que é o mais docinho. Aí eu peguei esse daqui. Quando eu tirei a tampa eu senti o... Que maravilhoso. Puro cheiro de limão. Suco de limão, só que bem suave, sem açúcar. Aí eu... Muito refrescante. Cara do verão. Peguei, né? Peguei. Pá! 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 Borrifador maravilhoso. É aquele borrifador jato. Jato não. Nuvem. Que espalha o produto. Pá! 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 Dei oito borrifadas. Nos primeiros cinco minutos... Pá! Aquele cheiro maravilhoso de limão. De limão. Eu ia chegar... Rangia os dentes. Mas eu amo essas notas de limão. Bem predominantes. Aí eu... Uau! Que maravilhoso. Eu amei! Depois... De cinco minutos, eu... Perfumei. Cadê você? Cadê você, perfume? Gente, depois de cinco minutos, não sentia mais nada. Aí eu... Epa! Lele! O que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Maracujá Brasil já vai me decepcionar? Com os primeiros cinco minutos que eu borrifei o perfume na pele? Começou. E nada de encontrar o cheiro. O cheiro já tinha evaporado. Aí eu fui pra pele. Aquele cheiro... Tão suave. Tão suave. Aí você vai dizer... Mas, Thay, nota de limão. Cê bomba. Tu quer pedir muito, né? Calma lá. Que agora vai entrar o pralinê com vanila. Eu peguei e senti aquele cheirinho maravilhoso. Doce, bem confortável. Porque uma coisa tem de muito positivo na Maracujá Brasil, gente. As essências são de excelente qualidade. Você não sente nada sintético. Nada. Excelente. Nota 10 as essências que eles trabalham na perfumaria. Porém, voltando ao pralinê com vanila, que era o mais docinho. Também foi a mesma coisa, gente. Borrifei eu... Já me sentindo na balada da quarentena, dentro de casa, né? Depois de cinco minutos... Pralinê... Pralinê... Vanila... Bora. Saiam. Já acabou. Não estamos mais brincando. De pirisconde. Acabou. Acabou. Mas eles não apareceram, gente. Se esconderam. O cheiro se escondeu. Sumiu. Evaporou. O de baunilha... O de vanila... E pralinê. E pralinê. E pralinê. Mesma coisa. Depois de cinco minutos, ele evaporou da pele. Depois que eu fui sentir, só rente a pele. Aí eu me perguntei. Voltei lá atrás e me lembrei quando entrei no site. R$110,00. 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 Com mais de R$27,00. R$137,00. Quase R$140,00. Vale a pena, Taiguara? Não. Eu, sinceramente, gente, estava louco para ter o de rosas com flor de lótus. Mas depois dessa experiência, não quero mais ter, não. Com esses quase R$140,00, como eu disse para vocês, eu compro outros perfumes para experimentar. Porque, assim, qualidade da essência, maravilhosa. Mas fixação e projeção, negação. Eu, na minha pele, não gostei como o perfume reagiu. Tanto o docinho, que tende a fixar mais tempo, quanto esse daqui que é suave, que é um limãozinho. Ficou muito a desejar. Então, sinceramente, no meu ponto de vista, eu, Taiguara Almeida, não vou comprar o de rosas com o de flor de lótus. Porque passar um perfume que eu posso considerar como um body splash, gastar quase R$140,00. Que dá até para comprar importado baratinho nesse preço, né? E similares, mas em conta. Então, eu não vou gastar, sendo bem sincero com vocês. E eu, aqui, se for você aí do outro lado, que quer, de repente, conhecer a marca, eu indico comprar nesse tamanho aqui, de 15ml. Para você experimentar. E se caso você goste e na sua pele fixe e projete, você aí, eu acho que vale a pena comprar. Mas, experimentem antes nessa embalagem de 15ml. Tá bom, gente? Então, é isso. Vim contar para vocês o que eu achei depois de tanta gente me pedir. Deu, né? Consegui, tal, comprar, comprei, trouxe. E graças a Deus que eu comprei nessa versão baratinho, que eu gastei R$21,00 com o frete. Porque eu acho que até mesmo se eu tivesse comprado essa pelo site, pago mais, eu ia sair por quase R$50,00 e poucos, R$60,00. Aí não ia valer a pena. Aí eu ia ficar bem chateado. Mas, paguei até que um preço justo para conhecer e vim trazer a minha real opinião para você que está aí do outro lado. Tá bom? Então, é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido essa resenha. Essa dica também, né? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.